Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, espero que esteja tudo ok com o som, essas coisas, esteja muito ecoado no andar, eu tô meio perto do microfone. Ah, pra lá o microfone, não é pra lá. Então, esse vídeo aqui é mais um FD, é... Sanebate. É também um anime, Sanebate não, uma release, uma resenha, de filme de anime especial de santo domingo, embora não tenha resenhas mais, né? Mas os filmes eu continuo, e o filme da vez, nesse domingo aqui, a data dele, na verdade, deixa eu ver aqui, 13, 13 de março, essa é a data. Então, é o seguinte, essa resenha aqui é de um filme que eu já fiz uma resenha do anime também. O anime e o filme também são partes do fórum do anime, e no caso é esse anime aqui que eu vou falar o nome pra vocês. Mas, Shoujo, Kajaki, Havue, Starlight, se você tá falando se tá certa, mas... Shoujo, Kajaki, Havue, Starlight. Não sei se você tá falando se tá boa, mas é essa. Vou gravar a tela já com o debate do filme também, né? Aproveito e apresento pra vocês direitinho esse review aqui. Vou fazer do filme. Esse filme aqui foi lançado esse ano que... Passado, 2021. Em junho. Fora esse filme, tem outras coisas também, como, por exemplo, a série e um filme compilatório chamado Rondo, Rondo, Rondo. Rondo, 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 eu não vi inteiro. Eu fiz apenas os extras, porque ele é compilatório. Eu vi as partes, digamos, que ele engrandece como spin-off o anime. O anime, sim, na minha review que vocês... Acho que vai estar linkado abaixo no vídeo, a minha review do anime. Ela é uma review um tanto negativa. Eu não sou fã de Shoujo, Kajaki. É, eu não sou fã desse estilo de anime. Eu não sou fã da proposta do anime. Eu não sou fã de muitas coisas em relação a esse anime, tá? Maus por isso. Entretanto, falando apenas da estrutura do filme. Filme como um todo, desse filme aqui, de 2021. Ele é um filme razoável. Razoável pra bom, até. A dinâmica de arco de personagem. A resolução dos arcos de personagem. A animação em si. A consistência da direção. A trilha sonora. As lutas. São boas. São boas. Ele é um bom filme técnico. Se você me perguntar se eu gosto do plot, do enredo do negócio. Se eu acho que vale a pena fazer um filme de teatro desses moldes. Eu vou dizer que eu não acho tão grande coisa. Mas ele melhora muito o anime. Melhora mesmo. Porque o anime, ele é muito viciado. Viciado em ritmo. Tem sempre o mesmo episódio. Sempre a mesma rotina. Muito parecido com os animes do cara que fez Maru Pengindrun. Do cara que fez a da... Uma... alguma coisa lá. É... Suramaisou. Saramaisou. Kumamiko. Kumamiko não. Kumamiko é outra história. É... Das ursinhas homoafetivas. Lésbicas. Eu não lembro o nome agora. Ikuhara. O Ikuhara, se não me engano. O Ikuhara tem uma coisa dentro da obra dele que é viciada. É uma rotina de direção. Que tem os mesmos elementos episódio a episódio. Shoujo Kajé aqui tem tendência a ser isso. Isso me irrita. É a batalha do dia. Com o mesmo cenário. Com as emoções das meninas contrastando pra ter o arco do personagem. É o anime inteiro isso. E o filme? O filme é a mesma coisa. Só que no filme faz mais sentido. Porque o filme ele dá o que? O desfecho de cada arco de personagem. De cada duplinha aqui. E o desfecho da Nana. Junto a uma luta sensacional. Que ela faz contra a arqueira. A arqueira é a... Ih, caramba. Cadê a arqueira, velho? Cara, deram meio aqui. Não colocaram a arqueira. Mas a arqueira é de óculos. É a nerd. A representante de classe. Que não tá aqui. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver se a arqueira tá aqui. A arqueira, a arqueira, a arqueira. Ô, Jesus amado. Os caras... Ah, não. A queira aqui. A Juna. A Juna e a Nana fazem um desfecho lindíssimo. Lindíssimo. E a evolução de personagem da Juna é fenomenal. É um arco de personagem ótimo. E o filme... Não falando do conteúdo. Porque o conteúdo pra mim ainda é estranho. Não é tão tragável. Mas o desfecho da Nana. E a evolução da própria personagem Nana. Da própria personagem Juna. Engrandece demais. Aí tem o desfecho da Mahiro. Com a... 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 Caramba. Com a... Hikari. A Hikari. Que é a melhor amiga da protagonista. Que é a Karen. O desfecho da Mahiro com a Hikari. É um bom desfecho também. E o desfecho da... Kaoruco com a Futaba. É um bom desfecho também. E pior ainda. A luta central. Da Claudine com a Maya. É muito interessante também. E por fim. Mas não menos importante. A luta da Hikari com a Karen. E no meu ver. No meu ver. Dentre todos os desfechos de protagonismo ali. Acaba sendo o mais fraco. Um dos mais fracos. Os mais estranhos deles. E deveria ser o central. O mais importante. Eu acho que ele é melhor efetivado no anime. Do que no filme. Particularmente. Minha opinião. Eu acho esses arcos aqui. Da Maya com a Claudine. Da Nana. Com a Juna. Da Hikari. Com a Mahiro. E da... Hikari é a protagonista também. E da Karen com a Hikari. A Karen com a Hikari. Mais ou menos. Mas o da Kouaruko com a Futaba. Chegando que o Kouaruko com a Futaba. No filme é estranho. É um arco meio bobo. Na verdade. Mas eu acho o desfecho de futuro. Das personagens. Das protagonistas. E da própria girafa. No filme. A Kirin. Ela é um elemento extremamente arbitrário. No anime. Bem assim. Estranho mesmo. Bem surreal. E não tem muita funcionalidade. Na sua observação. Já no filme. Ela ganha uma densidade. Uma densidade utilitária. Ela é o alimento das meninas. No Revoe. É a nutrição do desejo. Para avançar em frente ao objetivo. Segundo a minha leitura superficial. Tem mais leituras profundas. Que você pode fazer em relação a Kirin. A girafa. Ou seja. Esse filme aqui. Ele faz o que o anime não faz. Para mim. Faz um bom filme. Coerente. Coerente. Coeso. Vou falar uma coisa junto com a outra. Coerente e coeso. Apresentando arcos de personagens. Interessantes. O conteúdo para mim não é a grande coisa. Mas. O desenvolvimento dos arcos. Os desfechos das batalhas. A evolução. Sentimetral. Dramática. Humana. Dos protagonistas. A evolução deles como seres humanos. Nossos conflitos pessoais. Em direção ao futuro. E a carreira. Em amadurecimento. É sensacional. Sensacional. O filme merece a nota que tem. Merece a nota que tem. Eu sou hater de. Shoujo. Kadyaki. Em parte. No anime. Eu sou um pouco hater sim. Eu não gosto. Não acho estragável aquilo não. Acho irritante as músicas. As dramas. As putaria. Eu acho muito. Mamão com açúcar. Muito sem sal. Muito. Feijão com arroz. Não mamão com açúcar. É feijão com arroz. Muito sem sal. Muito. Broxante. Assim. O anime em si. E o filme? Eu gosto de filme. Eu gosto de filme. Eu gostei do movie. Starlight movie. Eu gostei mesmo. tirando o arco da Hikari com a Karen. Que eu acho um pouco complicado de ter aquele desfecho. É estranho assim. Eu não acho um desfecho tão grandioso. Eu acho o avançar da Hikari estranho também. Porque ela fica vagando pelo mundo. E a Karen, por sua vez, tem um desfecho razoável. Uma resolução razoável. Mas é muito pouco potente. Tem pouca potência. Tem muito mais potência no desfecho das outras. Tirando a Futaba e a Kaoru, que é bem assim nas coxas. Agora as outras não. A Mai, a Claudine. A Juna. A Nana. A Mahiro. A Mahiro também. Embora o dela seja um tanto ambíguo. Tem desfechos de evolução de arco de personagem. Interessantes. Interessantes mesmo. E a Karen, ela é simplesmente alguém abalada sentimentalmente por toda uma tragédia de percurso. Percurso em relação à amizade dela com a Hikari. E a Hikari, ela se torna um ser muito fragilizado nesse percurso. É um personagem lindíssimo. Eu gosto muito da Hikari. Mas eu acho que o desfecho dela é muito... Aleatório. É interessante também. Porque a descoberta da própria jornada. E a jornada visando a própria jornada. E não o desfecho. As outras não. As outras querem um desfecho. A Karen, por sua vez, ela tá querendo um desfecho junto à Hikari. E a Hikari abandona ela. Na cara de pau. Abandona mesmo. Duas, três vezes seguidas. E continua abandonando. A história inteira. A Karen é abandonada pela melhor amiga. E vai ter que interpretar o palco sozinha. Vai ter que subir ao palco sozinha. Sozinha. Literalmente. E é muito triste isso. Porque a amizade delas... E o filme constrói isso lindamente. O processo de amizade das duas. A consolidação do sonho das duas. E a catástrofe e o colapso da Hikari. Colapso depois da Karen. A Karen colapsa por causa da Hikari. Mas o processo da Karen mantendo a sua utopia de conexão com a Hikari é lindíssimo. É fenomenal. É um anime lindíssimo. Nesse sentido. Eu menosprezei no anime original, que é a série animada. Eu menosprezei. Eu estou fazendo meia culpa aqui. Eu menosprezei esse anime e a estrutura dele de conteúdo. Eu não gosto ainda da abordagem dramática. Eu não gosto da abordagem, do contexto, da fantasia da obra. Eu não gosto. Eu não sou fã. Entretanto, a execução é linda. No filme, né? No anime, nem tanto. Mas no filme é linda. É uma execução de arco de personagem, de vários arcos. Muito interessante. Eu não gosto do desfecho da Karen. Eu acho que é um pouco triste demais. E pouco impactante ela ficar sozinha e a Hikari abandonar ela. Eu acho triste mesmo. Eu acho que poderia ter um desfecho mais positivo. Em relação aos outros personagens em si, tirando as duas ali que são mais instrumentais, a Kaoruko e a Futaba, todas as outras são personagens que, de fato, me cativaram. As músicas e letras das músicas não me cativaram, tá? Eu não estava prestando atenção nisso. Eu prestei atenção no desfecho de combate e de catarse de cada personagem, de cada dupla de personagem. A catarse, a superação, o amadurecimento e a vida adulta. Eu adoro a Nana, a Dai Banana. Assim, fenomenal. Ela se torna como se fosse uma espécie de antagonista, vilão, pra conduzir todas as outras pro destino final. Ela vence todas as outras num momento muito emblemático lá. Joga todo mundo no chão. Pra ela se consolidar com uma figura de força. Eu gosto muito do destino da Dai Banana, eu acho muito legal, porque ela é estudiosa, ela é uma acadêmica. Ela não é uma atriz que se volta pra prática do ato. Ela é uma acadêmica, ela é uma teórica. E ela contrasta perfeitamente com a de óculos e a Juna, que também é uma acadêmica. As duas são acadêmicas, não são dramaticidade no palco. Isso é lindo de ver. Todas as outras são mais palco, são mais prática. Elas não, elas são mais teoria. É interessantíssimo isso. É interessantíssimo. Então, engrandeceu horrores, Kageko, Shoujo Kageki, na minha visão. Esse filme aqui me mudou o olhar. Virou completamente a minha opinião sobre o cenário, sobre a dramaticidade. O conteúdo, de vez em quando, ainda me incomoda. O arco da Dai Banana me incomoda horrores no anime principal. Horrores mesmo, eu acho um arco bem complicado. Agora, o filme em si, e falando apenas do filme, traz o cenário pra aquilo que eu gostei do cenário. E eleva aquilo que eu gostei do cenário. E me faz gostar de coisas que eu não tinha gostado do cenário. Ou seja, o filme me convenceu. O filme me convenceu a gostar de Shoujo Kageki. Entenderam a lógica do negócio? Eu gosto de Shoujo Kageki por causa do filme. Só por causa do filme. Eu acho ele uma execução plimorosa de arco de personagem. Claro que poderia ser melhor, poderia ser melhor. Poderia ter outros elementos, outras coisas. Poderia ter outros elementos e outras coisas. Poderia ser menos bobinho o anime. O anime animado, né? O filme não é bobinho, não. O filme é maduro. Poderia ser menos bobinho o filme? Poderia ser menos bobinho. A girafa no anime faz sentido? Pra mim não faz. A girafa no filme faz sentido? Pra mim faz. Então o filme ele engrandece. Fecha as pontas soltas. Amarra o que tem que amarrar. Põe o desfecho de todo mundo. E assim, ótima conclusão. Uma das melhores conclusões de anime que eu já vi na minha vida. Falando sério. Falando sério. E eu tô comparando isso aqui com animes que eu amo. Como Evangelion. E eu também acho uma ótima conclusão. E animes como, sei lá. Cowboy Bebop. Também acho uma ótima conclusão. Entre outros. Isso aqui tá no mesmo nível. Eu respeito agora Shoujo Kajaki. Beleza? E essa foi a review de Shoujo Kajaki. Vejam o filme. Vejam o anime. Eu não gosto do anime particularmente. Eu tenho minhas críticas. Mas o filme vale a pena. O filme faz valer a pena ver o anime. Entendeu? O filme faz valer a pena ver o anime. Porque o filme ele é realmente bem feito. Ele é bem interessante mesmo. Interessante. E é isso. É a minha conclusão em Shoujo Kajaki. Solidificando a minha primeira leitura. Embasando ela. E reestruturando ela. E dando aqui. Essa. Reconciliação com a obra. Tô me reconciliando com a obra. Pode ser assim. Qual foto de capa que eu vou usar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. Realmente não sei. Na dúvida. Mas vou cortar aqui, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por estarem aqui presentes no review. Revisão de anime especial do domingo. Desse filme aqui que é. Interessantíssimo. Gravar a tela de novo. Interessantíssimo. Por vários motivos. Não vou dar muito spoiler dos arcos de cada personagem. Dos arcos de superação. Para onde cada uma vai. Vejam o filme. Abracem a história. E boa sorte. Beleza? Então até o próximo filme de domingo. Falou galera. Até mais. E aí E aí